E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje estamos aqui pra falar um pouquinho sobre o futuro do BDO, né? Sobre o Late Night Talk, que foi a conversa do Jotinha ali, onde ele anuncia algumas coisas que ele tem em mente, que estão programadas pra sair nas próximas semanas e coisas maravilhosas. Arena de Solar e finalmente tem data pra começar, então vamos conversar sobre isso e vamos lá. Primeira coisa é a atualização de classes. Essa atualização deve chegar dentro do Global Lab essa semana, tá? Eles vão fazer ajustes principalmente PVP nas classes um pouco mais fortes e depois eles vão focar na atualização para classes que estão extremamente eficientes no PVE, tá? E ainda tem aquelas que estão ali mirradinha no PVE, eles vão dar aquele buffzinho e o nosso objetivo é, claro, melhorar as variações entre as classes e esses problemas, esses lacunas, esses gaps que tem dentro delas, né? Obviamente sempre com o feedback dos players e, é claro, eu sei que você está com dúvida. Qual classe vai ser balanceada, Edu? Estamos aqui também pra falar, a gente pega de várias informações, né? Então, segundo aqui, as traduções do BDFoundry, as classes pra PV que estão over são a Shai, o Musa Sucessão e também o Striker Sucessão. Então, sim, você Valkzinha, sim, você Zerk Sucessão, você pode vibrar. Vencemos, vencemos, sim, dá, rola, rola, já dá, rola de você conseguir ali um... Respirei um pouquinho. Mas, não só elas, tá? Aí tem a Awakening da Drakhani, que eles estão tentando mexer na Awakening da Drakhani já faz um tempo, mas ainda não conseguiram fazer alguma coisa muito eficiente com ela, por causa do patch dela. Mas, eles estão planejando melhorar o esquema em que a Awakening da Corsaria faz o PVE e melhorar o PVE significativamente. Além de algumas mudanças, principalmente na Drakhani Awakening, que foi recém lançada, tem equilíbrio, vai ter que ter um balanceamento do PVE, do PVP e assim vai. Show! Então, mais pra frente, a gente tem o começo da temporada regular da Arena Solari, a partir do dia 17 de agosto, a quarta-feira, tá? Vai ser global, vamos começar uma nova temporada no nosso BDOzinho aí, a nossa Arena Solari! Muito irado, muito irado, mano, eu gosto demais da Arena Ranqueada, eu acho que eu vou... Nossa Senhora, eu não sei o que eu faço agora. Eu vou viver a Arena Solari, né? Tem algumas melhorias do sistema que são muito importantes que eu vou conversar com vocês. Primeiro de tudo, a gente tem algumas informações que são repassadas sobre os players que caíram na sua partida. Equipamentos, acessórios, addons, se ele é sucessão ou despertar. Então, você vai conseguir saber que classe é aquela e o que é que ela tá usando, que tá causando muito dano, que tá causando pouco dano, que ela tá desempenhando bem ou mal. E você consegue visualizar e ter uma base também pra você. Isso é muito importante quando você tem comparações, né? Obviamente a gameplay vale muito, só que os status adicionais também valem muito. Então, é importante você saber pra você ter uma base também e se comparar com outros, tá? Outra coisa é sobre você poder ver as configurações, eu já falei. E aqui tem um sistema de ranqueamento onde você pode filtrar por classe, tá? Quem é o top 1 da classe Arqueirinha, tá aí, bonitinho. Quem é o top 1 da SORC, quem é o top 1 das DK e pá 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 pá. Vai ter bonitinho também pra você. A recompensa pros mais altos níveis da Arena Solare serão o traje da Arena Solare, que é essa daqui, tá? Além do modo prática que vai rolar, ele vai ter um modo fora do horário de ranqueada, que vai ter um horário de ranqueada, né? Que é o horário que vai ser habilitado a ranqueada. E fora desse horário, vai ter um modo prática o dia inteiro. Então, você pode ficar praticando ali e ficar afiado pra começar. Aqui eles não falaram, mas aqui eles falaram no texto, que a limitação de duas classes por partida vai ser feita, né? Então, não cai mais de duas classes iguais, mas isso é muito, muito bom. Apesar de eu achar que, sinceramente, não deveria ter nenhuma classe igual, né? Deveria ser as três classes iguais. Mas, eu entendo que cada classe tem duas variações. Então, faz sentido ter duas... poder cair duas classes, né? Uma sucessão ou uma awakening. E ter a probabilidade de cair duas awakening, duas sucessões, enfim. Cada classe tem duas versões. Então, faz sentido você ter duas vagas ali, né? Então... Enfim. Faz sentido? Faz. Não gostaria? Não gostaria. Mas esse é o meu jeito, tá? Outra coisa que... Mano, eu tô falando muita outra coisa, velho. Foi mal aí, rapaziada. Mas é um vício de linguagem. É... Que foi adicionada. Foi a mudança dentro do MVP, né? O melhor player da partida. Mais valioso, né? Que antes era apenas dano. E agora vai ser melhorado isso. E não será mais considerado apenas o dano. Obviamente, o dano é importante. Só que... Vai ter uma contribuição de forma completa. Como o sistema de CCs, né? O cara que deu mais CCs. O cara que estendeu. Deu mais dano. O cara que curou mais. Pegou buff. Enfim. Ajudou seu time. Deu mais assistências. E coisas do tipo. Isso também vai ser levado em conta. O que é muito positivo. Show? Então, a gente tem aí o modo prática. Que a gente já conversou sobre isso. E tem algumas melhorias de vida. A primeira delas é o reino de Marni, Istria e Acma. Eles vão chegar, tá? O reino de Marni em Istria e Acma. Então, agora... Dá pra grindar em paz a sua bússola. Ou não. Não sei qual vai ser aí o Marni que vai ser colocado em Acma e Istria. Vamos ver se vai dar pra grindar em paz. Ou pelo menos grindar alguma coisinha ali significativa nesses locais. Mas, vai chegar. Que são os servidores de Marni. Pra quem não sabe. Os reino de Marni são os servidores privados. Onde você farma só você e os mobs ali por uma hora. De forma tranquila. Habilidade automática de comida Elixir. Que vão ser adicionadas na próxima semana já dentro do Black Desert KR. E, obviamente, lá pro dia 17 deve chegar junto com a Arena Ranqueada pra gente. O sistema novo da fada. A gente já tem a fotinha aqui da fadinha. As configurações que você pode fazer de comida, de Elixir, de rotação. Ainda pode utilizar também alguns buffs. O que é também muito significativo. Quando você tá ali no grind ali e tal. Você tá bufadozinho de XP. E você, por algum motivo, esquece de rotacionar no tempo certo. Você acaba perdendo aquela brecha. Enfim. Não fica tão legal. E agora a fadinha pode fazer isso pra você. O que é maravilhoso. Detalhes importantes sobre isso. É que todo o material que é gasto dentro da fada. Seja equipamento verde, azul, equipamento boso. Coisas do tipo que evoluem a fada. Já foi feito uma manutençãozinha. Eu sei que você vai acabar esse vídeo aqui. E iria já comprar tudo do Market pra inflacionar. Já foi feita essa manutenção. Então não vai mudar nada. Então se você já comprou tudo. Sinto te dizer, né mano? A PA foi bem mais rápida do que você. E é isso, né? A gente tem os materiais. A fada vai ser upada agora até o level 50. Então pra quem tem a fada perfeita, né? Você pode tá subindo agora a sua fada até o level 50. E eles vão dar alguns recursos. Que é os orbs. Os orbezinhos, né? Pra você roletar essa habilidade. Obviamente pode vir ou pode não vir. Aí vai a seu critério. Show! Boa sorte a todo mundo. Mas pra quem já tem a fadazinha perfeita. Tá um passinho mais perto e mais fácil. De você ter outra fada perfeita. Assim como eu. Também tenho. Melhorias na guerra de conquista e guerra de nojo. Essa daqui é de longe uma das melhorias de vida mais significativa. Pra quem jogou as guerras nas últimas semanas. Ficou bem confuso, né? Muita guilda com cores diferentes. Então a primeira vez que você luta. Você fica. Meu Deus. O que é que é isso aqui, velho? E agora não. Agora você pode atribuir de acordo com a guilda as cores que você quer. Então se você quiser deixar azul e vermelho. Você pode deixar guiudas específicas azuis. Guiudas específicas vermelhas. Aconselho muito que você faça isso dentro dos seus aliados. Em uma forma mais fácil de você identificar e saber. Ó, esse cara aqui é aliado. Esse cara aqui é inimigo. Taca aquele cacete na cabeça dele. E é isso, tá? Então vai facilitar a visualização. Eu pessoalmente vou fazer essa parada. Eu vou deixar tudo azul e vermelho. Eu acho mais fácil. Do que full colorido, né? Mas, enfim. Vai de cada um fazer isso. Próxima coisa é sobre as guerras. E sobre a construção. Que vão... Que as estruturas, né? Vão agora ser estendidas até um segundo, né? O limite de tempo que você pode construir. Será estendido até um segundo antes da guerra. Isso foi um ponto positivo. E a instalação remota também foi adicionado a Siege War. Então, mais um ponto aí. E melhorias para a nossa queridíssima Siege. Vamos lá agora falar sobre as melhorias de interface do inventário. Eles fizeram isso aqui principalmente para os novatos, tá? Isso aqui vai dividir entre equipamentos, em itens consumíveis, em itens de aprimoramento, em itens de life skill. E assim vai. Esses itens aqui vão fazer com que o aventureiro ele saiba o que é que é o quê. E o que se relaciona com o quê. Então, por exemplo. A pedrazinha no início aqui, ela está junto com a da pedra negra. Então, deve ser aqui dois itens que são usados dentro do encantamento, né? Então, facilita um pouco para o cara novato entender. E basicamente é o que vai rolar. Essa melhoria de interface ali. Melhoria também nas empregadas. As empregadas domésticas receberão nova habilidade que permitirá mover facilmente itens entre personagens localizados na mesma região. Então, ponto positivíssimo isso aqui das melhorias das empregadas, né? Você vai poder jogar para dentro dos inventários. Top demais! Eles falaram sobre alguns conteúdos de roupa. Que eles vão dar mais contexto e história de fundo, explicando a origem e conceito das roupas que serão adicionadas. E uma coisa que foi falado aqui também, de tradução direta, é que os costumes agora vão ser de duas ou três classes ao mesmo tempo, né? As classes vão estar dentro dessa história e elas vão estar juntas e por isso compartilham o mesmo traje, né? Ou pelo menos uma avaliação do traje. O que aumenta o leque e a quantidade de classes que são, vamos dizer assim, remuneradas. Agora me faltou a palavra. Que são abordadas dentro da mesma atualização, tá? Então a galera vai começar a receber mais trajes rotineiramente. Os trajes ainda vão ser lançados a cada duas semanas, até outubro. E depois de outubro, eles vão colocar esse novo modo aí de lançamento de traje. E por último, mas não menos importante ainda, uma mudança na parte de guerras, tá? Que é o campo de batalha dos elfos. Que vai rolar uma nova guerra de conquistas que será expandida para combinar com o crescente mundo do Black Desert. E vai envolver Caulfield, Média e Valência. Eles já tinham conversado sobre isso, tipo uma mega guerra que aconteceria. Só que eles deixaram um pouco de lado e agora estão retornando sobre isso também. Falando sobre essa SIG gigantesca. Vamos ver como é que vai ser. Espero que seja bem divertida e que não demore muito, tá? Não perca de nenhum dos nossos futuros vídeos ou transmissões. Está aqui os canais oficiais também. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada. Me sigam nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. Valeu! Vejo vocês nas lives. E se você ainda não é LivePix, seja, mano, para você ajudar aqui o canal. E também concorrer a Pérolas e a Exit Lag. É isso. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho